O desenvolvimento do teste rápido para detectar o vírus da monkeypox começou assim que surgiram os primeiros casos confirmados em Goiás. Os pesquisadores do Instituto de Química da Universidade Federal de Goiás conseguiram obter um teste eficaz, rápido e barato, com utilização de insumos nacionais. O custo dos reagentes de um único teste fica em torno de R$ 3,00. Esse é um teste chamado de LAMP, que é um teste onde ele identifica o material genético do vírus. Esse vírus é um vírus onde o material genético é DNA, então ele vai reconhecer o DNA do vírus e vai fazer uma reação de amplificação desse DNA para a gente conseguir detectar se tem a presença dele ou não na amostra do paciente. É um teste similar ao PCR, que ficou muito popular na pandemia da Covid-19, que também detecta o material genético do vírus. O resultado fica pronto em 40 minutos. As amostras colhidas em pacientes recebem os reagentes e são expostas a um aquecimento contínuo a uma temperatura de 62 graus. No final, se o reagente mudar de cor, é porque a amostra está positiva e nela foi identificado o vírus da varíola. Segundo os pesquisadores, o vírus fica mais concentrado nas lesões do paciente. E daí vem as amostras. O teste não exige equipamentos sofisticados e usa aparelhos comuns de um laboratório. Os materiais necessários para o desenvolvimento da pesquisa são nacionais e foram usados cinco reagentes. O objetivo do nosso grupo de pesquisa sempre foi fazer com que esse teste fosse realizado desde a aquisição dos insumos até a realização final do teste de forma nacional, com insumos nacionais, com metodologia que seja apta para ser realizada na nossa realidade laboratorial e socioeconômica. Hoje, apenas quatro laboratórios fazem o teste para a identificação da doença em todo o país. O LACEN em Goiás ainda aguarda a chegada de insumos para a realização dos testes por aqui. Estamos na expectativa, na verdade, de recebimento deste material já no próximo mês para a realização dos testes em Goiás. E a partir da pesquisa da UFG, deve ser possível tornar a testagem mais acessível à população. Estamos indo agora para uma etapa de validação, onde a gente vai pegar um número grande de amostras, um painel de amostras, e comparar com o padrão ouro, que é o PCR, para a gente certificar que o teste realmente pode ter a mesma acurácia, tem confiabilidade. Então, a gente validando o teste, ele pode ser disponibilizado para quem tem interesse em comercializar e disponibilizar o teste para a população.